Vamos? Quanto? Quarenta. Quarenta? O seu nariz bem que pareceu quarenta. Quer mais? Já está desistindo? Parece que foi uma forma arrumada mesmo. Não foi. Vamos descer, vamos andando. Aqui parece legal. Vamos ver lá, ver se a gente está sutil. Espera, Dinda. Aqui, já achamos o lugar? Já estou indo. Vai leve. Aqui. Aqui.